Nesse vídeo, eu vou passar alguns movimentos das mãos, agora trabalhando em cima daquela primeira proporção que eu passei, onde a gente só estudou quais eram as medidas básicas da mão, da proporção da mão. Bom, a partir de agora que você já viu o vídeo falando sobre o ângulo Z lá da questão do 3D, dá para a gente começar a movimentar algumas coisas. Eu vou fazer alguns movimentos das mãos aqui, destrinchando aquelas proporções lá. A gente lembra que basicamente a mão era dividida em duas partes iguais. Então agora, por causa daquele efeito do 3D, quando a gente vai movimentar a mão, a gente vai perder um pouco dessas proporções aqui. Então elas vão servir como um guia, mas a gente não vai poder confiar 100% nessas proporções. Por exemplo, eu vou pegar aquele esboço lá aqui, que eu fiz no primeiro vídeo, que era esse aqui. O esboço basicamente é a bolinha, um risco representando cada dedo e as articulações que eu fiz aqui. Para mim, movimentar a mão usando esse sistema, eu vou criar qualquer movimento aqui. é... a palma da mão aqui. Eu vou fazer uma mão no ângulo mais ou menos isso aqui. Isso. Por uma linha aqui só para marcar. Aí que entra a questão do ângulo Z lá que eu falei. A mão ela está nesse sentido aqui, então ela está com profundidade. Eu vou colocar as articulações aqui. Onde sai cada dedo da palma da mão. E o dedão vai estar mais ou menos um pouco mais para trás aqui. Também eu posso usar aqui. Aí para mim movimentar cada dedo, eu posso usar uma linha fina, igual eu usei naquele sistema lá, fazendo o formato do movimento que eu quero para o meu dedo. Por causa do ângulo Z, no caso, a primeira, essa falange aqui, não vai aparecer, porque ela está nesse sentido aqui. Então vai aparecer só essas duas. Então eu não preciso nem desenhar ela no caso aqui atrás. O outro dedo aqui dá para a gente fazer mais ou menos aqui assim. E o outro aqui. Tá, só um exemplo. Beleza, deu para entender. Aqui eu vou cortar essa parte aqui da mão. Uma coisa importante sobre o esboço é que você nunca pode encarar ele como, né, é um esboço. A palavra já fala, então não é todo o traço que você vai fazer no esboço, que você vai ter que seguir rigorosamente, né. É só uma forma de você tirar da tua mente e passar no papel de uma forma mais simples para que você possa trabalhar em cima, né. Então aqui, eu vou começar a trabalhar o formato dos dedos aqui, ó. Nem precisava fazer exatamente isso aqui, mas eu vou fazer só porque esses contornos aqui nas articulações vou fazer só porque eu coloquei no primeiro vídeo. Então aqui. Aí vai de você observar um pouco também a anatomia da mão, né, para você ver os detalhes que você vai ter que colocar aqui. Mas aí já é uma questão mais de observação. Não é da técnica em si. Mesmo porque estilos diferentes vão ter estilos diferentes de finalização, né. A mão do estilo mangá, do estilo japonês, por exemplo, já vai ser diferente da finalização do estilo americano, do desenho dos quadrinhos aí e tal. O cartoon, no desenho infantil, já vai ter outro estilo de finalização também. Vamos finalizando cada dedo. Aí você estuda ela por elementos separados, né. Encare cada parte da mão como sendo... fazendo parte desse... desse... todo que é a mão. Então, analisa os dedos separados para depois ir juntando tudo para formar o resultado da mão que você quer. Aqui o contorno da palma da mão. A parte final da palma da mão, né. Atrás dos dedos. Vou fazer as unhas aqui só para... E agora... Aqui tem essa parte aqui da... desse osso aqui. Essa parte aqui... essa aqui, né. E o contorno agora... que vai em direção ao dedão. Um pouco mais curto. Aí, beleza? Então, seguindo esse passo a passo aqui... dá para você estudar vários movimentos da... da mão, né. Deixa eu fazer mais um aqui. Vou fazer alguns movimentos aqui. E agora eu não vou ficar... explicando tão detalhadamente porque vai ser sempre a mesma... a mesma ideia. Esse movimento aqui eu estou só... inventando, né. Você pode pegar fotos de referência. seguindo o mesmo processo. Faz a palma da mão. Cada dedo. Aí... Começa a contornar seguindo as articulações. se quiser marcar as articulações também. Movimento que não tem nada a ver com nada, mas... tudo bem. só para... o dedão entrar um pouco mais atrás aqui. É... Vamos ver um outro movimento aqui. Vou fazer com a palma da mão para cima agora. O dedo. Faço a saída de cada dedo aqui também de novo. Marca a articulação. Marca a articulação. Marca aqui de novo. Marca a parte de cada lado. Posso fazer aqui os... Contornando cada... articulação aqui. E vou... fazendo cada elemento separado. O dedo por dedo. Não vou caprichar tanto aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Só pra vocês terem ideia Do passo a passo Da construção Deixa eu contornar aqui mais forte agora Mas vocês perceberam que a ideia É sempre a mesma Faço o contorno da palma da mão Jogo essas saídas aqui de cada dedo Onde nasce cada dedo na palma da mão Digamos assim E aí Puxa esse risquinho aqui Fininho pra indicar o movimento Do dedo O movimento que vai estar a cada dedo E aí depois marca as articulações Contorna cada articulação E é Basicamente sempre esse processo que vai se repetir Independente do movimento que a mão esteja Se a mão estiver fechada Por exemplo Um ponto interessante aqui É que Se os dedos estiverem juntos A gente não precisa especificamente fazer risco por risco Por exemplo Por exemplo se for fazer uma mão fechada Uma visão frontal da mão fechada Eu desenho aqui a palma da mão A saída de cada dedo vai estar basicamente aqui em cima Certo? Eu não preciso fazer cada linha do dedo Eu já posso aproveitar Vou fechar minha mão aqui pra ver Em vez de fazer a linha no meio do dedo Como eu uso no esboço normal Eu já posso fazer a divisão Entre os dedos aqui Porque eles vão estar todos juntos mesmo Então Pra fazer o movimento dos dedos abertos e separados É bom usar esse método que eu mostrei aqui Porque daí cada dedo vai estar num movimento diferente Pra fazer os dedos juntos Como no caso da mão fechada Ou se a mão estiver nesse sentido aqui Os dedos juntos, colados A gente pode pegar o geral O formato geral que isso tem E dividir Já fazer a divisão De cada dedo Nesse exemplo da mão fechada aqui Vou fazer a divisão aqui Corta Aí o Quando a mão está fechada Nesse sentido aqui Vai aparecer Só um pedaço do dedão aqui Ele vai estar saindo lá de trás Vai vir aqui E aqui Então aí só contorna Essas linhas que você já fez Só que isso aqui Funciona quando Os dedos estão juntos Conseguiu perceber ali É meio caminho andado Já pra você finalizar Depois A mão Não tem porque você puxar a linha aqui Fazer isso aqui Sendo que você depois vai ter que fazer Essas divisões aqui Então fica bem mais fácil Vou dar mais um exemplo disso No caso que eu mostrei Se a mão estiver assim Ou tiver Digamos Três dedos juntos Se tiver esse formato aqui Fazer esse movimento Palma da mão Como aqui está um movimento Sem ângulo Z Não está indo nem nesse sentido Nem nesse Eu posso Eu vou fazer um dedo esticado Eu posso relembrar a ideia da proporção lá Pego O tamanho da palma da mão Transfiro aqui Marco lá com o dedo E risco Transferência de proporção aqui Usando o próprio lápis Em vez de usar uma régua Para ficar transferindo Eu vejo aonde que é A bolinha vai bater aqui E transfiro a proporção Isso é bem simples Se você ainda não sabe É uma dica boa Seguindo o mesmo sistema O meu dedão está esticado aqui Esse está separado E os outros três estão juntos Certo? Então eu vou fazer a saída De cada um dos dedos aqui Vou deixar esse um separado E vou puxar Os outros três juntos Aqui numa coisa só Parece um picolé aqui Cabeça de um pato Sei lá E o dedão Ele vai sair Sozinho Porque ele também não está agrupado Então eu vou fazer aqui Se ele Esticado aqui Ia dar mais ou menos aqui Eu já posso mais ou menos Fazer como Como se fosse um sistema de compasso Para transferir a Abertura Esse arco Que ele ia fazer aqui Tranquilo? Dividi umas proporções aqui E o dedo que está separado Usamos aquele sistema Os dedos estão juntos Tente divide Já usando aqui a divisão Que vai ter entre os dedos Aqui eu usei O meio do dedo Para pegar esse movimento Aqui também Aqui eu fiz O espaço entre A linha entre um dedo e outro Também temos que jogar A proporção Dos dedos Porque eles não são Do mesmo tamanho E aqui também Se o dedo Ia dar na primeira articulação Do dedo anelar aqui Eu tenho que transferir ele Mais ou menos Para ficar proporcional Aí é só finalizar Vou fazer uma finalização Rápida aqui Só para vocês verem A largura do pulso Lembra que eu tinha explicado Lá no Que são as três Vértebras Aqui As três vértebras As três articulações Aqui Então transfiro aqui Para mim ter A largura do pulso Certo? Contorna aqui Faz a unha Contorna aqui de novo Dá para jogar algum detalhe aqui Mas isso é mais questão De finalização Nós estamos estudando mais Estruturação Digamos assim Então não vamos se perder Muito em detalhes E aqui o dedão Observe muito Por foto Na tua própria mão Mesmo Para você ver os detalhes Da mão Se você quiser ser um pouquinho Mais extremista E aprender Extremamente Exatamente como é Ser um pouco mais Mais extremo Nesse sentido Você pode estudar aí A anatomia da mão A parte óssea A parte muscular Para saber De onde que surge Qual tendão Que tem aqui embaixo Como que é o formato Dos ossos Tudo vai ajudar A enriquecer O teu conhecimento Vai fazer diferença Na hora de você criar Os desenhos das mãos Que você for Que você for desenhar Bom é isso Eu vou encerrar por aqui Porque O vídeo já está bem grande São alguns exemplos De como você treinar Beleza? Procure aplicar Esse princípio aqui De fazer palma da mão Os dedos Linhas para os movimentos Dos dedos Essa sequência Inicia pela palma da mão Faz as linhas Marca as articulações Contorna as articulações Para depois finalizar Em qualquer movimento Que você vê em filme Você pode usar Pausar um filme Pegar revista Qualquer coisa Que tenha Mãos de pessoas Para você estudar Mas o princípio Sempre é o mesmo Procure se disciplinar Para usar sempre Esse mesmo Estabelecer uma rotina Para você desenhar Sempre seguindo Essa ordem Palma da mão Os dedos Pode haver exceções É ocasiões Que talvez seja mais prático Iniciar pelos dedos Ou alguma coisa assim Mas normalmente A regrinha é essa Beleza? A regrinha é essa A regrinha é essa A regrinha é essa